Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre uma teoria de more and more do TWICE. E foi uma quebra muito de parâmetros, assim, pro TWICE. Foi um conceito um pouco diferente do que elas estão acostumadas a fazer. O UMV é cheio de simbolismo, ele é cheio de coisas, assim, muito diferentes, que TWICE nunca tinha trabalhado, assim, com uma coisa tão cheia de simbolismos e tal. E a gente achou uma thread no Twitter bem legal, que foi baseada até num vídeo do YouTube, que a gente também vai deixar linkado aqui pra vocês. Então, assim, a gente vai falar mesmo sobre essa thread. Então tá tudo aqui linkado pra vocês verem, o thread está dando onde a gente tirou essa inspiração. E, cara, a gente achou super legal e a gente vai partilhar pra vocês, porque a gente concorda muito com essa teoria. Sim. Pra começar, a gente vai ter que contextualizar as meninas. Cada uma das meninas representa um papel nessa história. Sim. E a gente precisa dizer qual o papel que cada uma faz aqui nessa história. Nayeon é a natureza humana. Changyong é a cobra, Lúcifer. Mamô é a fruta. Sun é o desejo. Jihyo é Deus. Mina é Eva. Tahian, Lily. Chaeyong. Curiosidade, Itzui, Adão. Se vocês pararem pra reparar, quando o MV começa, ele começa como se fosse num jardim do Éden mesmo. E toda hora que a Tewi tá interagindo com alguma coisa, são sempre animais. E se você conhece um pouco da história bíblica, a primeira função que Deus deu pra Adão na história bíblica é nomear os animais. Ele era como se fosse, assim, um zookeeper, né? Tipo, a pessoa que cuida mesmo ali dos bichos. E a Tewi representa direitinho simbolismo. Ou seja, quando você vai olhar o que cada uma tá representando dentro da mitologia do MV, faz tudo muito sentido, entendeu? A Lilith, que é representada pela Dakhian aqui no folclore judaico, ela foi a primeira mulher de Adão. E ela caiu. Então ela volta pra poder tentar fazer a Eva cair com ela. E a gente pode ver pra essa foto que ela tá do lado da Mina, que representa a Eva. E atrás da Eva está a Nayeon, que é a natureza humana. A cobra enrolada na árvore ali tá perto da Jon Jon. A gente sabe que a cobra, na mitologia da Bíblia, representa Satanás. Inclusive, se você olhar nos últimos MVs, a Jon Jon, ela tem um lado mais sombrinho. Yes or yes. E tal. Parece que já é uma construção que tem vindo a vários comebacks, entendeu? Então ela tá representando a lússfera aqui, faz muito sentido. E a Jihio, ela tá num plano, assim, um pouco mais amplo, onde ela consegue observar todas. E no caso, ela estaria fazendo Deus. Ou seja, nessa teoria, nós temos finalmente God Jihio. Amém? Reconhecendo o poder da God Jihio. A natureza de Eva começa a música com as seguintes palavras. Eu sei que eu quero, não vou mais tentar te agradar, porque eu mereço. Sugerindo que ela quer a fruta da árvore, da ciência do bem e do mal. E em seguida vem a Eva dizendo, mesmo que você me odeie por um momento, não me preocupe, porque eu te conheço. Mostrando que não se importa se Deus irá odiar ela por um momento, pois ela pensa que eu conheço. Enquanto isso tudo acontece, a Jihio, ela tá no centro. Mostrando que, tipo, Deus está no centro de tudo. E já que a gente fala que o Adão é o parceiro da Eva, a Tiwi começa depois, nesse início aí, ela tá lá, né, com os animais. E na letra ela fala o seguinte. Tente evitar meus olhos, tente esconder como você se sente, tente correr de mim, não, não. O não, não, tem muita ênfase ali na hora que ela, não, não. Eu acho que era o que ela deveria ter dito, né, o que o Adão deveria, era como ele deveria ter se posicionado com Eva, né. Porque foi assim que eu sou louco. E a Momo, ela representa o fruto proibido, né. Que o conhecimento que esse fruto possui, ele é tentadão pra todo mundo. Inclusive, na parte dela, da música, fala o seguinte. Quando você abrir os olhos novamente, quando você pensar em mim, de repente, você vai ser meu de novo. A Sana já entra aí como desejo humano, tanto que ela tá no centro na hora que você fala, você vai querer mais, mais, mais e mais. Porque o desejo humano, a gente tá sempre em busca de mais. E a Chaeyong já seria como se fosse um gatinho curioso. Porque ela aparece em momentos, assim, específicos, falando assim, vai só mais uma vez. Ou seja, dá mais aquela mordida, dá apenas aquela mordida. Tá todo mundo tentando induzir Eva a realmente cair. E a natureza humana cai na armadilha, que é a Nayeon. Ela é a primeira a morder a maçã. Depois nós temos a Lilith mordendo a maçã também. E, depois, Eva mordendo a maçã. Ou seja, todas tendo conhecimento do bem e do mal que existe dentro do fruto proibido. E elas falam na letra que elas não conseguem parar. Ou seja, elas veem que é, tipo, impossível parar depois que você começa. E partindo desse, tipo assim, toda essa ideia já estabelecida no refrão, a gente pode ver logo em seguida a John Young, né, que representa a Lúcifer nessa história. E ela tá com as mãos na Eva, né, tipo assim, ela tá com a Eva no domínio dela. Tipo assim, tudo vai casando, gente. Tudo vai casando. A letra, a história, o MV, tudo vai conversando ali. Sim. Depois nós temos a Cheon do lado da Nayeon, mostrando o poder da curiosidade na natureza humana. A nossa natureza é muito curiosa. Sim. A gente fica curioso com o que a gente não pode ter. Inclusive, na letra fala o seguinte. Não precisa falar essas coisas melosas porque você me conhece, você me conhece. Porque nós somos familiarizados com a curiosidade desde que nós somos crianças. Nossos pais falam, tipo assim, ah, não toca naquilo. Só que a gente quer ir. Porque a gente tá curioso. A gente é temozinho. A Sana, interpretando o desejo, ela ainda volta a falar, tipo, tanto que o desejo é curioso. Na letra, ela fala, mesmo que você se esconda de mim mesmo, que você tenta fugir de mim, você não vai conseguir. Não, não, sabe? Tipo, de novo, reforçando que esses sentimentos que elas representam são muito fortes e intrínsecos na nossa humanidade, né? E logo em seguida, nós temos a Jihyo falando que quando eu falar, você vai ouvir minha voz, você vai ouvir minha voz novamente, você vai ser meu de novo. Mostrando que, tipo, Deus... Pra querer converter as meninas pro caminho, tudo bem. Exatamente. Deus está com os seus filhos mesmo depois que eles pecam. Ele tá sempre ali. E quando tudo isso acontece, gente, elas acabam caindo, né? Então elas saem daquele ar do Éden ali e elas vão pra um cenário mais realístico. E você pode ver que Lilith lidera a Eva, né? E a natureza humana na saída do Éden. Tanto que as meninas começam a ir pra um cenário, assim, menos de Éden. Menos paradisia. Menos paradisia. E pra uma coisa mais realista, que é quando elas vão dançar ali naquele cenário, naquele lago e tal. É a primeira vez que a gente vê meio que o mundo real mais próximo do que a gente tá conhecendo, que representa muito essa queda do Éden mesmo, né? E logo depois a gente tem a Jon Jon no centro, que representa o que é Lúcifer, mostrando que a cobra conseguiu provocar a queda da humanidade. Conseguiu cumprir o objetivo dela. Sim. Então observa como que o primeiro triângulo amoroso da história, que era Lilith Adão e Eva, como que elas têm sempre mesmas linhas durante a música. Não consigo parar, não consigo me conter então mais uma vez. Elas tão sempre cantando essa coisa porque, tipo assim, caíram, né? E aparece elas dançando nesse lugar mais realístico, mostrando que elas aceitaram o destino delas de realmente sair do paraíso e viver no mundo real, como a gente conhece hoje. Tão se lambuzando agora, né? Exatamente. Inclusive no Dance Break a gente consegue ver uma luz vermelha realmente, como se os anjos estivessem castigando elas por elas estarem pecando. Sim, elas vão alternando, né? De luz branca pra vermelha. Aí logo depois do Dance Break a gente começa o quê? O rap. Na mitologia do MV, a da reina no caso seria a Lilith e ela começa a falar, tipo assim, eu sou egoísta mesmo, a letra fala muito isso, eu vou te ter pra mim mesma e tal. E sempre mostrou que Lilith quis roubar Adão, é parte do folclore judaico isso. Quis fazer Eva cair. Sim, então o rap comprova isso, novamente. De acordo com essa teoria, a razão por essa história bíblica ter sido escolhida é porque quando você ama muito uma pessoa, você quer mais e mais e mais e mais dela, como fruto proibido. Porque, tipo, é muito mais simples você ficar no Éden ali, que é mais... É mais fácil, é confortável, onde você tem as suas amizades e tals. Mas se quando você gosta de alguém, você precisa sair dessa zona de conforto e procurar por mais e mais o que você quer disso. Então, tipo, é como se falar, tipo assim, se arriscar, mesmo que não desse certo no final das contas, entendeu? E é muito interessante ver que, tipo assim, como que elas casaram no, tipo assim, a mitologia no MV com a letra de uma forma super sutil, entendeu? Só que na hora que você vai dissecar mais a fundo e tentar caribolar as teorias e quebrar a cabeça, você vê que tudo casa muito bem, só que sem perder a essência da música, que é um summer fun hit, entendeu? Ah, a gente achou muito legal. Muito legal. Foi a teoria. Tem uma mensagem toda com o braço também. Você arrisca, gente. É uma das teorias mais legais, assim, que a galera, tipo assim, bolou dentro da internet e muita gente tá concordando com isso no Twitter, assim, a gente vê que muita gente entra, essa teoria é a melhor que eu já vi. Comenta aqui embaixo, tem alguma outra teoria que você viu a respeito de more-more? Talvez que vocês tenham criado que você acha que ainda casa melhor ainda com o conceito e com a letra da música. Exatamente. Comenta aqui embaixo essa teoria que você acha, que você tenha visto e vamos tornar esse espaço aqui nos comentários, comentários de teoria sobre more-more. Vamos teorizar sobre more-more porque eu acho que é um MV muito bacana e que tem muito pano pra manga, pra teoria, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso, gente. Se inscreve no canal e dá like nesse vídeo, é isso, lanças. Um beijo. Anião.